Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou o professor Guilherme Corrêa, professor de Direito Processual Civil e vou trabalhar nessa aula um tema bem interessante que tem gente que não gosta porque não entende. Mas hoje você vai entender, é um tema tranquilo e bem interessante até, por sinal, que é justamente o julgamento conforme o estado do processo, que está no 354-356. E quando eu falo em julgamento conforme o estado do processo, é o seguinte, o juiz quando pega o processo para dar uma analisada, logo depois que réu já contestou, e já houve, se fosse necessária, a apresentação de impugnação ou contestação, ele pega o processo e verifica se é possível acabar com o processo naquele momento. Por quê? Porque se não for possível acabar com o processo naquele momento, ele vai ter que passar para uma outra parte do processo, que é justamente o saneamento, que é a organização do processo para a produção de provas. Então vejam, autor apresentou a petição inicial, réu contestou, autor eventualmente replicou, e impugnou a contestação, o processo se desenvolveu em uma velocidade bem bacana, rápido até ali, tá? Agora ele vai entrar numa fase de produção de provas, que é lenta, burocrática, demorada, para depois ser julgado. Mas se possível for, vamos julgar agora. Como? Julgando o estado, o processo do jeito que ele está agora. Dá para julgar? Às vezes dá. E é papel do juiz verificar isso. E uma primeira possibilidade é o juiz já extinguir o processo inteiro agora. Como? Olha lá. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no 485 ou 487, inciso 1, 2 e 3, o juiz proferirá a sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput, né? Pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Vamos lá, traduzido, tudo isso que a lei nos diz. Primeira coisa. O que são as hipóteses do 485? Todas as situações de extinção do feito sem resolução do mérito. Por exemplo, o juiz verificou que falta condição da ação. O juiz verificou que o autor acabou de desistir da ação. O juiz verificou que existe coisa julgada anterior. O juiz verificou que existe lidespendência. Que existe perempição. Ou seja, qualquer situação que gera extinção sem resolução do mérito. Se ele verificar isso agora, ele já dá uma sentença e acaba com o processo. Agora, cuidado. Professor, se o autor desistiu de um pedido só, ele extingue em relação a esse pedido. Aí é uma interlocutória cabível agravo do instrumento. Tá? E no 487, 2 e 3 também. O que é isso? No 487, você tem as hipóteses de resolução do mérito. Só que o inciso 2 e o inciso 3, eles trazem hipóteses, digamos, anormais. O que a doutrina chama de anômalas. Por quê? O natural, quando você entra com uma demanda judicial, é que o juiz ouça o autor ouça a réu, produz a prova e julgue. Ele decida. É diferente quando as partes decidem ou quando de cara ele reconhece prescrição ou decadência. Nesses casos, ele extingue também. Ele decide. Só que é uma decisão um pouquinho diferente. Imagine uma ação de responsabilidade civil, onde o autor e réu faziam um acordo. Ele só homologa. Não foi ele que decidiu. Foram as partes que chegaram no consenso. Ele só homologou. Ou quando, nessa mesma ação de responsabilidade civil, ele não analisa se o réu cometeu o dano, não analisa a extensão do dano, não analisa se houve culpa da vítima, se houve culpa de terceiro, se a culpa foi concorrente. Não analisa nada disso. Porque ele já extingue a pretensão pela prescrição. É diferente? Claro que é. Então, nessas hipóteses, ele já mata o mal pela raiz aqui. Se acolheu prescrição ou decadência, ou se as partes, conforme o inciso terceiro, fizeram um acordo, ou uma delas abriu mão do seu direito para a outra. Houve renúncia ao direito, houve submissão à pretensão da parte contrária, o reconhecimento do pedido, ou houve a famosa transação. Em qualquer uma dessas hipóteses, ele já extingue o processo aqui. E repito, isso por meio de sentença. Professor, aqui no 485, sem análise do mérito. Sem análise do mérito. E no 487, com análise do mérito. Agora, lembrar que se essa decisão for apenas sobre uma parte do pedido, aí ele faz isso por uma decisão interlocutória. E aí o recurso cabível será o de agravo de instrumento. Se não ocorrer nada disso, ele pode julgar o feito antecipadamente. Ele pode decidir. E aqui seria uma hipótese do 487, inciso primeiro. Vejam, nas outras era inciso 2 e 3. Aqui é o primeiro. Em que ele diz se o autor está certo ou está errado. Agora, por que o nome é julgamento antecipado do mérito? Por uma razão muito simples. Quando você pensa num processo, você pensa ouve autor, ouve réu, produz provas e julga. De forma geral, é isso. Julgamento antecipado é ouve autor, ouve réu e julga. Ah! Não tem, então, a produção das provas? Não tem. E por que não tem? Porque não precisa ter. Como assim, professor? É isso mesmo que você ouviu. A ideia do julgamento antecipado do feito aqui é eu não produzir prova. E eu não produzo prova por quê? Porque eu não preciso julgar essa questão. Porque não há necessidade, melhor, de produzir prova. Como assim? Olha lá. Não houver necessidade de produção de outras provas. O réu for revel, ocorrer o efeito previsto no 344, e não houver requerimento de prova na forma do 349. Vamos ver por partes o que tudo isso nos diz aqui. Tá? Então vamos lá. Quando que não há necessidade de produção de outras provas? Quando os documentos trazidos por autor ou por réu são suficientes? Ou quando houver incontroversia dos fatos? A autor alegou uma coisa, o réu não discutiu. O autor alega, paguei 10 mil de tributo, o réu diz, pagou. Mas o tributo é constitucional. Fato nenhum precisa ser provado. O 10 mil foi pago. Ok. A discussão é só de direito. Verificar se a lei que instituiu o tributo é constitucional ou não. Acabou. Precisa produzir prova para isso? Não. Precisa o juiz interpretar o direito. Isso ele sabe. Se não sabe, estuda. Tá? E a segunda situação, quando o réu for revel, é ocorrer o efeito. Qual é o efeito? O material. Gente, se ocorre o efeito material da revelia, tá? Ocorre o quê? A presunção de veracidade dos fatos. Se os fatos são presumidos verdadeiros, eu preciso produzir prova sobre esses fatos? Não preciso. Tá? Agora, o réu revel pode produzir prova? Pode. Para contrapor as provas do autor. Imaginem que não tenha ocorrido o efeito material da revelia. Imaginem que o autor, o juiz, o autor contou uma coisa lá, o juiz falou, isso aí é inverossímil. Mesmo que o réu não tenha contestado, eu acho que isso não é verdade. Inverossímil. Então, não presumo que isso ocorreu. O autor vai lá e prova. Que aquilo ocorreu. O réu pode trazer prova para contrapor. O réu não vai trazer fatos novos. Ele vai trazer prova para atacar as provas do autor. O autor trouxe uma testemunha para provar o que ele está dizendo. O réu traz uma prova para dizer o contrário. Claro, se esse réu revel chegar em tempo para fazer isso. Tá? Agora, se nada disso aconteceu, se o efeito material da revelia se operou, ou seja, se presumem verdades dos fatos alegados pelo autor, o que o juiz tem que fazer? Tem que julgar. E não simplesmente abrir produção de prova. Para que produzir prova? Sobre fatos que estão presumidos como verdadeiros. Não há essa necessidade nesse caso. Tá? Agora, professor, Então, quer dizer que quando o réu é revel e gera o efeito material da revelia, o juiz vai julgar antes? Vai. Então, quer dizer que o réu vai perder? Não. O processo é o direito, fatos e direito. Eu tenho os fatos presumidos do direito? Não. É claro que normalmente o autor ganha nesse tipo de demanda. E ganha por quê? Porque normalmente o autor entra com uma ação que ele tem direito. Ninguém entra no judiciário à toa. Alguns entram, mas a maioria não. O que ele precisa é provar que os fatos ocorreram e se adequam ao direito que existe. Se presumir o verdadeiro fato e o direito de fato existe, ele vai ganhar. Tá? Então, cuidado. Não é porque o réu é revel que ele vai perder. Mas, na prática, isso acaba normalmente ocorrendo, porque normalmente as pessoas ingressam com demandas em que elas têm o direito. Elas só precisam comprovar os fatos. Como já foi presumido o verdadeiro dos fatos, não precisaria nem disso mais. Tá? E para fechar, a grande novidade do código, o julgamento antecipado parcial do mérito. Ora, julgar antes o mérito é julgar porque não preciso produzir prova. Certo? Certo. E o que é julgar antes parcialmente o mérito? É julgar uma parte do pedido antes. Porque sobre essa não precisa produzir prova. É mais ou menos como se eu tivesse uma árvore com laranjas. Uma laranjeira com cem laranjas. Tem laranjas verdes, laranjas meio amarelinhas e umas bem laranjadonas. O que eu faço? Colho as bem laranjadonas e como? E espero as demais. No processo, a ideia é essa. Se tem pedido maduro, pronto para ser julgado, eu julgo. Eu não preciso esperar todos estarem prontos para ser julgados, para julgarem tudo ao mesmo tempo. Então vamos dar um exemplo clássico. Uma operadora de telefonia me cobrou uma quantia indevida. No meu telefone. Na conta. Eu paguei. Duas vezes. Duplicidade. Eu entro com uma ação. Pedindo a devolução em dobro do valor. Tá? E dano moral. Eles vêm na contestação e dizem assim. Realmente houve a cobrança indevida. Ponto. Mas não houve dano moral. Não tem que devolver em dobro. E se discute tudo isso. O Gisoli fala. Peraí. A devolução simples tem que ocorrer. O cara pagou indevidamente. Tem direito de ser ressarcido. E o outro nem discutiu muito isso. Então. Mano devolver agora. Mas a devolução em dobro está discutindo ainda. O dano moral está discutindo. Então o dano moral e a devolução em dobro eu deixo para julgar depois. Então eu dou uma decisão interlocutória agora. Julgo uma parte do pedido antecipadamente agora. E deixo o resto para ser julgado depois. Quando que isso pode ocorrer? Olha lá. Quando o pedido for incontroverso. Ou uma parte deles. Ou estiver em condições de imediato julgamento. Em resumo. Sempre que tiver condições de julgar antecipadamente. O juiz faz. Mas se for só uma parte. Faz só uma parte agora. Por decisão interlocutória. E lá no final julga todo o restante por sentença. Agora professor. Ele julgou uma parte agora por interlocutória. Ele pode julgar uma outra parte também por interlocutória depois? Pode. Ele pode ir julgando por várias interlocutórias. E no final dar uma sentença para julgar o que faltou. Não é comum. Normal ele fazer uma sentença no final que resolva tudo. E eventualmente julgar antecipadamente um ou outro pedido. Que esteja em condições de ser julgado nesse momento. Então a ideia do julgamento antecipado parcial de mérito. É trabalhar com a ideia de que existem pedidos que estão em condições de julgamento antes de outros. E se eles estão em condições de julgamento antes de outros. Não faz sentido. Eu fazê-los esperar com que todos estejam em condições para que eu julgue. Não. Se tem alguns em condição. Eu julgo esses agora. É a ideia da laranja. Não faz sentido eu esperar todas amadurecerem para colher as que já estavam maduras há um ano atrás. Porque elas vão estar podres. A ideia é essa. Eu tenho um pedido que está pronto para ser julgado agora. Por que esperar cinco anos para julgá-los? Julgo agora. Ah, é que os outros não estão. Tá bom. Os outros eu julgo depois. Mas esse eu julgo agora. E sempre que eu julgar um antes, eu tenho uma decisão interlocutória. E aí algumas regrinhas para compatibilizar isso aí com o procedimento. Ó, essa decisão, ela pode reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida. Líquida é com valor e líquida é sem valor definido. Ou seja, quando tem uma decisão ilíquida, eu vou precisar ainda fazer uma fase extra de liquidação. Não pode? Pode, sem nenhum problema. A parte poderá liquidar, né, no caso da ilíquida, ou executar, no caso da líquida, desde logo a obrigação reconhecida na decisão. Ou seja, eu posso fazer cumprir desde agora. Independente de calção, ainda que haja recurso. Ou seja, eu vou poder iniciar o cumprimento de sentença dessa decisão, mesmo que tenha havido recurso. Qual que é o recurso aqui? Agravo de instrumento, tá? E evidentemente que se não houver recurso, houver o trânsito em julgado, a decisão será definitiva. Ou seja, no outro caso do parágrafo 2º aqui, essa minha execução, esse meu cumprimento de sentença, será uma execução, será um cumprimento de sentença provisório. Por quê? Porque é uma decisão que ainda não transitou em julgado, por isso eu chamo de cumprimento de sentença provisório, ou execução provisória de sentença. Beleza? Tá? Agora, claro, né? Se transitar em julgado, aí sim vira definitivo. Tá? Professor, essa execução, esse cumprimento dessa decisão provisória, se dá decisão, mito provisória, não, dessa decisão parcial do mérito, é nos mesmos autos, normalmente o juiz vai determinar que sejam autos apartados, justamente para não causar tumulto processual. Não há essa obrigatoriedade, mas normalmente é o que vai acontecer. Tá? Então, a lógica do julgamento antecipado e parcial de mérito é justamente isso. É entender que eu não preciso ter sempre a produção de provas. Às vezes, a produção de provas é desnecessária, então eu já julgo. Só que, às vezes, ela é necessária para alguns pedidos, para outros, não. Então, eu julgo esse outro pedido, ou só uma parte desse outro pedido agora. E o resto? O resto o juiz vai sanear, vai organizar o processo, vai produzir provas sobre esses pedidos para depois julgar. Lembrando, que quando eu tenho decisão parcial de mérito, essa decisão é interlocutória. E lá no final eu vou ter uma sentença para julgar os outros pedidos. Esse já foi julgado e o eventual recurso por meio de agravo. E aqui uma discussão que existia, mas me parece que encerrou-se com as jornadas recentes de direito processual civil, lá no STJ, por meio do Conselho da Justiça Federal. Dizia-se o seguinte, nessa decisão que julgou antecipadamente parcial o mérito, ela fixa honorário de advogado? Fixa sim. Haverá honorário de advogado? Sim, nessa decisão que julgou uma parte do mérito. Claro, honorários relativos à parte que foi julgada. E eventual agravo do instrumento? Se houver derrota da parte, a parte derrotada tem majoração dos honorários contra si. Então aquela sucumbência recursal também ocorre nesse tipo de agravo. Só nesse tipo. Porque o juiz de primeiro grau fixou honorários. Você recorreu e perdeu, majora honorários que você vai ter que pagar. Então, lembrar, julgamento conforme o estado do processo, analisa se naquele momento já dá para encerrar total ou parcialmente a discussão. Eu posso encerrar sem resolução do mérito, hipótese do 485, uma parte ou todo o processo. Posso encerrar porque houve renúncia do direito, reconhecimento do pedido ou transação. Posso encerrar porque houve prescrição ou decadência. Posso encerrar todo o processo porque está pronto para ser julgado, não precisa produzir prova. Ou posso encerrar uma parte do processo porque ainda há necessidade de produção de prova em relação a alguns pedidos, mas outros já estão prontos para ser julgado. Lembrar disso, tá? Que todo julgamento nessa fase pode ser total e parcial. Se for total, sempre sentença. E, portanto, apelável. Se for um julgamento parcial, só de uma parte, sempre decisão interlocutória. E, portanto, recurso cabível a gravo de instrumento. Ok? É isso. Um grande abraço, bons estudos e até mais.